Jaboo, 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 jubelã O heaah Zapimaka neidai haki Tos oducautou Tos oducautou Mãe do calão, bebê, e tãi amabê-lo Mãe do calão, senti cá puí-lo, bebê, me dói mudá Mãe do calão, bebê, e tãi amabê-lo 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 Ouvim, amalá, amalá Chamo, 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 chamo Bem, aham, da gente vai dar Que eu sou do meu alto Magarab Tu manda, mocha, amalá Onda buña, baça, leco Paine, ai, ne, ne Que eu sou do meu alto Uma chaleira da mulher Tem que ler na cara Tem que ler, família, cara Tem que ler, ai, família A janela é tabulada Tem que ler, ai, família Tu calama, amor, te amo, vivo, me conti Janina, tu, ouça, me doite Janina, tu, ouça, me doite Magana, tu, ouça, me doite Magana, tu, ouça, me doite Magana, tu, ouça, me doite